Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para tocar neste teclado, né? Louvores ao rei de vocês. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Aqui, né? Vocês viram que eu estou tocando mesmo, não é mentira. Estou tocando porque o teclado está ligado, olha lá, azulzinho, viu? Caiu. 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 Amém. 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 Bom, eu toquei já algumas vezes agora, né? Então, eu acho que essa vez saiu melhor do que as outras vezes, tá bom? E vocês vão ouvir. Ficam com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Amém? Amém.